Muitas pessoas acabam me perguntando, mas Américo, eu sou um só. Como que eu consigo dividir o tempo para treinar uma pessoa e o tempo para o trabalho que eu tenho que executar? Para que eu consiga gerenciar isso, tem uma coisa antes que eu preciso fazer. E que quando a gente fala só sobre tempo e time, tempo e pessoas, tempo e equipe, eu acho que esse é o grande puro do gato, que pouquíssimas pessoas conseguem ter essa visão. Que eu acho que é até essa palavra, visão. O primeiro ponto, eu preciso ser claro qual que é o tamanho da empresa que eu quero criar. Porque sabe que é um negócio assim, ah, vai sem plano e a gente vai vendo, vai fazendo e vai acontecendo e vai indo, vai acontecendo, vai indo, vai acontecendo. Dá certo? Dá, mas para poucas. Com o plano dá 100% certo? Também não. Só que pelo menos eu já tenho um mapa mais claro. E aí quando eu tenho esse mapa mais claro, eu consigo segurar um pouco a minha ansiedade, a minha necessidade, a minha pressa, porque está claro para mim quais são as etapas que eu preciso com cada pessoa. Então é exemplo, né? Eu tive alguns exemplos na minha carreira no passado, mas agora eu tenho um exemplo bem interessante. Nós tínhamos tomado uma decisão de contratar uma empresa terceirizada para fazer um serviço para nós, um serviço para a produção de conteúdos digitais, assim, pregente. E aonde a gente queria uma certa qualidade. Porque nós já tínhamos a sua qualidade. Só que essa empresa, uma empresa muito boa, ela ia levar muito tempo para atingir essa qualidade, da forma que nós queríamos. E aí avaliamos custos, olhamos e vimos que a gente ia ter que ter um envolvimento muito profundo com essa empresa. Resolvemos tomar um outro caminho, que foi o quê? Contratar uma pessoa com a nossa equipe e começar a desenvolver. E aí foi bem interessante, porque a gente contratou essa pessoa e no momento que a gente contratou ela e começou a orientar a treinar, a gente trouxe tudo que nós tínhamos de conhecimento, investimos em equipamento, investimos em treinamento. Só que a gente tinha um outro ponto, que foi o ponto dessa pessoa não ter os comportamentos alinhados com a equipe. Não que essa pessoa não era uma boa pessoa, não que ela não entregava, ela entregava. Mas a nossa equipe em si já era uma equipe muito comprometida. E nesse ponto, que é uma visão estratégica também, que a gente precisa ter quem está à frente de uma empresa, que ela diz o seguinte, não é apenas de um funcionário, mas de uma equipe inteira. Sabe aí, tem um ditado popular, que talvez possa resumir isso, que é uma laranja pôr e estraga a caixa inteira. Então, os comportamentos dela e o comprometimento dela com a entrega para a empresa não era o mesmo que a equipe tinha. E aí eu tive que tomar uma decisão pontual e desafiadora, e esse é o maior ponto que as pessoas têm, que é o quê? Que é de olhar, medir o resultado, medir o estado da equipe inteira e ter que tomar uma decisão se a pessoa continua ou se essa pessoa é demitida, se essa pessoa sai do time. E foi muito bacana essa decisão, porque depois de uma vez que nós fizemos esse processo de demissão dessa pessoa, a gente reuniu a equipe inteira, eu reuni a equipe inteira e expliquei os motivos. E o mais bacana foi que eu expliquei os motivos do seguinte, se eu olhasse só aquela pessoa, ela até fazia um trabalho muito bom. Mas se eu olhasse o nível das demais pessoas que estavam trabalhando comigo, nossa, aquela pessoa estava muito longe. Então, por uma questão de senso de justiça, com todas as pessoas que estavam trabalhando muito bem, eu não podia ter uma pessoa que estava com uma performance muito mais lá embaixo. E foi muito interessante, porque a equipe começou a ter mais performance ainda, começou a ter mais comprometimento ainda, porque eles viram realmente uma resposta minha em relação ao que eles fazem e em relação ao comprometimento que eles têm com a empresa. E não apenas com a entrega, não apenas em ser mais um, ou ser mais um funcionário, ser mais um estagiário, ser mais um no meio de todos, mas sim realmente dessa relação, dessa interdependência. Então, isso foi bem interessante. E aí